E aí família, tudo verde com vocês, gente? Tem informação aí nesse vídeo, não vai embora, hein? Gente, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo sobre futebol. Você pode acompanhar aí direto da sua casa, com o celular apenas conectado à internet. Você pode acompanhar agora tudo o que vai acontecer nessa final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, além de poder assistir também a Boom Desliga, gente, ao vivo e de graça, isso mesmo, você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball aí no seu celular. E quer saber, por falar em final de Libertadores, você pode passar essa final de Libertadores com uma camisa novinha do Verdão, isso mesmo, gente, porque o OneFootball está promovendo aí um concurso, tá, cultural, pra que você ganhe uma camisa do Palmeiras e é super fácil, simples, eu vou explicar pra você como você pode levar essa camisa do Verdão aí. Ó, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, vai baixar o aplicativo do OneFootball e vai responder uma perguntinha facinha, gente, olha a perguntinha. Qual time vai ganhar a Copa Libertadores 2021 e por quê? Você vai espalar que é o Palmeiras, explicar que é o Palmeiras, né, e dar aí o seu porquê. Capricha na resposta, gente, porque é um concurso, então vai ganhar a melhor resposta, belezinha? Então corre lá, lembrando que é só até o dia 20, tá, pra participar aí dessa promoçãozinha. Então corre lá e boa sorte, belezinha? Aproveita que chegou no vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada sobre o Verdão, né, até porque tá chegando, gente, não vai ter muito conteúdo sobre o Palmeiras e amanhã também tem clássico, então vai ter conteúdo, vai ter pós-jogo, vai ter react, tá, eu vou postar um react pra vocês aqui entre Palmeiras e Flamengo, vou... Desculpa, Palmeiras e São Paulo, vou estar no jogo amanhã, mas eu quero, antes de trazer a principal informação, que é um eu avisei, né, pra vocês, e o porquê que a Cássia avisou, calma que a gente chega lá, o que eu queria trazer aqui pra vocês, gente, é falar um pouquinho, é... e trazer a sensação de que amanhã a gente precisa jogar o jogo contra o São Paulo como se fosse uma final. A gente tem que tratar esse jogo como uma final, sim, porque a gente tem a chance, a chance, está nas mãos do Palmeiras de afundar o São Paulo ainda mais. Até hoje eu não entendo como o Palmeiras deu o título do Campeonato Paulista por São Paulo, né, absolutamente por incompetência, porque realmente não quiseram ganhar, né, parece que foi de brinde mesmo, então, ó, São Paulo, vai lá, ganha. É... e hoje, o Palmeiras... hoje não, amanhã, né, amanhã o Palmeiras tem a chance de afundar o São Paulo, por quê? Porque hoje, inclusive, aconteceu uma cobrança da torcida do São Paulo lá no CT do São Paulo, então, torcida conversando, cobrando elenco e tudo mais, então, gente, a pressão está em cima do muro de lá, né, fala o muro de lá pra quem não mora aqui em São Paulo e não sabe, é... o CT do São Paulo e o CT do Palmeiras é grudado ali, muro a muro, gente, tá bom? Então, no muro de lá, a pressão está enorme. É lógico que a gente, né, o torcedor do Palmeiras está meio desanimado, porque a gente já não briga mais pelo Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros, né, e agora o Flamengo também passou na frente do Palmeiras aí, mas nós podemos afundar um rival. Ô, Palmeiras, se você ganha do São Paulo amanhã, o São Paulo vai tremer ainda mais nos próximos jogos, né, e torcer pra que ele perca os outros jogos também, pra que caia, entendeu? Então, vamos lá, Palmeiras, pense que ninguém nunca teve dó de você e jogue e arrebente, faça muitos gols e meta a goleada na Linhas Parque, vamos estar lá, né, pra apoiar vocês. Inclusive, foi vendido 28 mil ingressos até agora, acho pouco, comentei sobre isso ontem, como eu falei ontem, eu acho que vai dar uns 30 mil torcedores, mais ou menos, mas, né, vamos que vamos. O pessoal que estiver lá, a torcida, quem estiver me assistindo aqui, vai estar na Linhas Parque amanhã, vamos fazer um caldeirão aí e empurrar o Palmeiras, belezinha? A informação top que eu queria trazer aqui pra vocês, top porque, assim, a torcida do Palmeiras ficou animada com essa informação e por que que eu avisei? Por que quando rolou o buchiche, informaçãozinha de que o Abel estaria de sair, do Abel não fica depois da final da Libertadores, eu sempre deixei muito claro pra vocês que a informação que eu tinha é que o Abel ficava, que a Leila quer que o Abel fique, gente, é lógico, chegou um caminhão de dinheiro, o Palmeiras perdeu a Libertadores, vai ficar um pouco mais complicado manter o Abel aqui, mas é um desejo da Leila manter o Abel aqui e com isso, né, essa informação que eu trouxe pra vocês, hoje saiu, tá, o Alexandre Pretz falou que o Luiz Campos estaria sendo cotado para ser o diretor de futebol do Palmeiras no ano que vem e ele, gente, ele é parceiraço, amigão do Abel, parece que inclusive foi indicação do Abel, calma, gente, não tem nada certo ainda, a certeza que a gente tem é que o Anderson Barros não fica pra próxima temporada, né, e esse, né, esse diretor que tem uma bagagem muito grande, já foi diretor do Lili, já foi scout do Real Madrid, no Monaco, no Monaco, inclusive, ele foi responsável por descobrir, né, por descobrir ao mundo o Mbappé, gente, então você vê que é um diretor que tem visão, inclusive ele é muito cogitado lá na Europa, tá, é muito procurado, então assim, a gente pensa, putz, será que dá pra ele comandar o Palmeiras? Mas lembre-se sempre que a Leila deixou muito claro que ela pensa pra frente, que ela quer colocar o Palmeiras, né, num outro nível, e isso mostra, se esse realmente for o diretor cogitado, né, que sei lá, que a Leila tem interesse, a gente já pensa nisso, que realmente o Palmeiras tá subindo aí, e não pensando, não retrocedendo, assim como muitas vezes foi cogitado o próprio Alexandre Matos de volta, né, então assim, eu não acompanho o trabalho do Luiz Campos, mas vendo o termômetro da torcida, né, a reação da torcida, quando falou, quando foi cogitado, enfim, hoje, que ele poderia ser o diretor do Palmeiras, eu vi uma sensação muito boa, a torcida do Palmeiras sentindo um pouquinho de alívio por saber que a Alexandre, desculpa, Anderson Barros não fica pro ano que vem, inclusive eu queria fazer aqui a pergunta pra vocês, de quando o Alexandre, eu ia falar Alexandre de novo, de quando o Anderson Barros está comandando o Palmeiras, quantas vezes vocês viram ele dando uma entrevista, aparecendo, sei lá, sentado ali do lado do treinador, na mídia, gente, ele é muito, é muito mais invisível do que o próprio Gagliotti, né, ele aparece ainda menos que o Gagliotti, e não estou aqui reclamando do trabalho em si, do Anderson Barros, porque é um vídeo, é um assunto pra outro vídeo, a gente pode falar o que o Alexandre Matos teve, né, pra fazer contratações, e o que o Anderson Barros fez, pra mim foi, diretores totalmente diferentes, tiveram, é, puderam fazer pelo Palmeiras coisas totalmente diferentes, porque um teve autonomia total, o outro já não teve, mas enfim, a única coisa aqui é que o torcedor do Palmeiras não quer o Anderson Barros pro ano que vem, quer mudar radicalmente tudo, né, e eu acho que realmente a Leila precisa mudar tudo, já começou pelo marketing aí, que o fulaninho lá pediu demissão, sabendo que já, né, já sairia fora, então muita coisa realmente vai mudar, elenco, jogadores devem, muitos jogadores de saída, e eu acho que realmente seria um bom nome, vendo o termômetro da torcida, a reação, quando esse nome foi cogitado, pra quem sabe ser o próximo diretor do Palmeiras, junto com o Abel, que provavelmente fica, gente, tá, se o Abel, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, a Leila entrando aqui, eu tenho quase absolutamente certeza que o Abel fica, tá bom, gente, então, deixa o like de vocês aí, muito obrigada por ter me assistido o vídeo até aqui, como eu falei, amanhã vai ter muito conteúdo, se eu filmar a Go, eu posto pra vocês, e vai ter react no outro dia, vou fazer uma edição bem legal, o vlog, react, saindo de casa, vai ser um bagulho bem legal mesmo, belezinha? Tamo junto, muito obrigada por ter me assistido até aqui, a gente se vê, um beijo, um abraço, até mais, avante palestra, e deixa aqui embaixo o seu placar aí, pra esse jogo entre Palmeiras e São Paulo. Tamo junto, família, avante palestra!